Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Robson Rodrigues, sou repórter, editor e apresentador do canal Olha Sideral. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, mais uma vez sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, caso gostarem da nossa programação, em se inscreverem e também deixar o seu gostei. Isso ajuda bastante, vocês sabem, a divulgação do nosso canal. E para você que já é inscrito, que está retornando, muito obrigado. Para você que é inscrito ou inscrita, sejam bem-vindos, bem-vindas. É uma honra tê-los aqui mais uma vez no nosso canal. O canal Olha Sideral está começando uma nova etapa, trazendo para vocês o resgate de algumas entrevistas importantes, os melhores momentos de entrevistas que tivemos aqui com os nossos convidados. E essa é a forma de nós agradecermos a presença deles e também agradecer a presença de todos que estiveram no chat, participando junto com a gente, a interação junto com o canal, isso a gente fica muito feliz e agradecido pelo apoio de todos. Por falar em apoio também, nosso agradecimento todo especial à Itanete, a maior e a melhor rede de fibra óptica da nossa região, atendendo o sul do Espírito Santo, norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, e agora também chegando à região metropolitana do Rio de Janeiro. Nosso muito obrigado pelo apoio cultural da Itanete, que não só oferece internet de qualidade, estável, com velocidade e preço justo, mas também oferece também acessibilidade à cultura, ao esporte, ao lazer e ao entretenimento. Já há mais de 10 anos, a Itanete não é só mais um provedor de internet, mas um provedor de cultura e acessibilidade à rede mundial de internet com qualidade e estabilidade. Acesse www.itanete.com.br, que você lá vai acessar uma página específica para que você consulte os melhores combos que vão atender a sua necessidade de conexão. Itanete conecta você. O canal Olhar Sideral tem a honra de trazer para você um remake de uma entrevista que aconteceu em setembro de 2017, com a participação toda especial do Christian Reis Westfall, do canal Ciência e Astronomia. E nessa live dividiram a bancada junto comigo, o Rodrigo Pontes, do antigo canal Verdade Limitada, hoje canal Digo TV Clube, e a Jaquita Longuine, do canal Café com Pimenta. Está curioso ou curiosa em saber como foi a live? Então assista junto com a gente. Bom, então, para quem não conhece, chegou agora, eu sou o Christian, eu estava falando até meia hora atrás, mas os computadores desligaram, mas aí há nove anos eu venho com um projeto chamado Ciência e Astronomia, começou, enfim, com o Carl Sagan, eu com 13 anos, sofri a bullying, aí fiz um blog, começou a crescer, YouTube, Facebook, MSN, Orkut, e aí hoje em dia o Ciência e Astronomia tem o principal objetivo de divulgar e popularizar a ciência, e ao mesmo tempo tornar o conhecimento científico mais acessível, a fim de tornar as pessoas mais curiosas e mais instigadas, não só para a ciência, mas para que a nossa sociedade seja mais questionadora em âmbitas esferas. Então o canal aí atualmente passou recentemente aí os 100 mil, ele tem alguns feitos, como foi falado aqui, né, tive a felicidade de 2015 ter uma audiência numa transmissão maior do que a NASA, em casa, enfim, já tive a oportunidade de participar de um concurso da ESO, dos Observatórios do Chile, para conhecer lá em maio do ano passado, tive também a oportunidade, agora estou trabalhando com o Marcos Pontes, então eu que sou o cara é que leva as pessoas lá para conhecer os telescópios do Chile, inclusive de 13 a 19 de novembro, o momento do Jabá, fica a dica. Então, e fora disso, fora da internet, faço palestras, levo o telescópio em praças públicas, em escolas faço lançamento de foguete, justamente para movimentar a curiosidade, porque a gente sabe que na nossa sociedade de hoje o ensino basicamente, não generalizando, mas a grande maioria, eu que vim de escola pública falo por conta própria, é no quadro, no GIS, você tem uma nota e é assim a sua vida, né, se você tira nota baixa, você não é uma pessoa bem sucedida, se você tira nota alta, enfim, você pode ter uma oportunidade a mais aí, então, o meu objetivo com ciência e astronomia é justamente quebrar esses paradigmas e mostrar que o conhecimento está ao alcance de todos, não importa a etnia, classe social, enfim, essas coisas, né, porque o mundo precisa de pessoas mais curiosas. Semana passada eu fui para São Paulo, né, tive a oportunidade de participar da reunião anual da Sociedade Astronômica Brasileira, é uma reunião que é organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira, sabe, e lá é uma semana de onde estudantes de graduação, professores, enfim, fazem palestras, alunos mostram seus trabalhos, né, seja de iniciação científica, mestrado, doutorado, de várias partes do Brasil, vai sair daqui a algumas semanas uns vídeos que eu fiz com o Jorge Mendelez, que ele trabalha com procura de exoplanetos, né, ele que é um grande pesquisador da USP, vai ter, enfim, sem spoilers, aguardem próximos capítulos de ciência e astronomia. Antes de começar, eu só queria mostrar um aplicativo, se vocês me permitissem, esse aplicativo aqui é a NASA, a Visualization, ele é um aplicativo que a NASA disponibiliza para as pessoas para baixarem e todas as missões, sistema solar, tudo que acontece no nosso sistema solar, você consegue ter acesso nesse aplicativo, ele é um aplicativo gratuito da NASA e a gente já fez acompanhamento dele através da Juno, da New Horizons e ele também agora disponibiliza a função da gente acompanhar a missão Cassini com o exército de Saturno. Então, a gente tem aqui mais ou menos uma posição em tempo real dela, né, a gente tem aí faltam 10 horas e 19 minutos para terminar a sua missão se deteriorando na superfície de Saturno e você tem todos os controles aqui, distância da Terra, ela está em ilhas, né, porque é uma unidade dos Estados Unidos, você tem a distância de Saturno, velocidade relativa e você tem todo o controle aqui, tudo em 3D, todo o caminho, né, você pode passar para frente, né, acelerar um pouquinho o processo e acompanhar isso em tempo real, né, vale lembrar que as transmissões que a gente tem da NASA, eles não vão mostrar as imagens em tempo real, porque se tem um delay para que a informação da Cassini seja enfiada até a Terra, então a gente tem tudo em modelos tridimensionais, um bom aplicativo para a gente utilizar. Mas a Cassini, ela vem aí ao longo dos seus 20 anos tentando ajudar, tentando não, ajudou a gente a explicar várias coisas sobre Saturno e principalmente sobre as suas luas, né, que são um grande fonte de possibilidades de se haver ingredientes fundamentais para se haver vida. A gente tem Titã, no qual foi enviada a sonda Huygens, mas é a partir dela que a gente conseguiu estudar um pouco mais sobre o planeta Saturno, nosso Senhor dos Anéis, seu sistema de luz, e também preceder várias informações sobre luas que jorram metano, luas que liberam fontes hidrotermais para o espaço, e para o futuro a gente tentar estudar um pouco mais sobre elas, a fim de ver se realmente pode se haver vida fora da Terra, e elas são grandes possibilidades de estudar mais sobre a vida dentro do nosso sistema solar. Então a Cassini vem justamente com essa ideia de estudar esse sistema de luas e de Saturno, para a gente ver se a gente está, ajudar a responder, né, se pode haver vida além da gente ou não. Você falou uma coisa muito interessante sobre justamente o conceito de vida. Qual seria esse conceito de vida? Claro, nada ao que a gente conhece, mas o que a princípio poderia existir dentro dessas luas de Saturno? Bom, primeiro que se a gente pergunta o que é vida para um biólogo que estuda isso, ele entra em posição fetal, porque não se tem uma definição de vida ainda, porque nós conhecemos a vida, nós somos seres formados de carbono, então, poxa, bactérias também são vida, né, nós temos aí, por exemplo, os estremófilos, que são bactérias que conseguem viver em condições no qual o ser humano não conseguiria, né, a gente tem ali zonas extremas, como beira de vulcões, próximo do zero absoluto, e essas bactérias conseguem viver, e elas são vida, né, não é um ser humano, um ser inteligente, mas elas conseguem viver. Então, para a ciência, quando a gente fala em vida, a maior probabilidade é através de bactérias. Na questão das luas de Saturno, a gente pode ter ali alguns ingredientes fundamentais que podem dar origem à vida. A gente está falando aí de carbono, hidrogênio, potássio, enfim, que está presente no nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode, a princípio, né, onde se há água, onde se há líquido, pode ser devida. Então, por isso que os cientistas estudam tanto e batem tanto na tecla da Cassini. Nossa, eu sempre falo Cassini parecendo com Z, mas é com dois S. Peço desculpas, o meu sotaque não me ajuda muito. Para a comunidade científica, bactérias, né, se existe a possibilidade, né, se a gente levar em consideração aí tantas possibilidades de planetas com zonas habitáveis que se encontra em diversas estrelas distantes do Sol, as bactérias, elas estão ganhando aí nesse quesito de estar no topo de vida fora da Terra. A Cassini, ela é uma missão que ela chegou em 2004 em Saturno, ela tem justamente o objetivo de estudar as luas de Saturno, etc. E, ao longo desses 20 anos, na verdade, a Cassini, ela é um conjunto de várias agências espaciais. Vale lembrar que não existe só a NASA no mundo. A gente tem aí várias agências espaciais, né, essa foi uma questão, foi um conjunto de agências que criaram a missão Cassini e Huygens, né. A gente tem a NASA, a gente tem a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Italiana, e junto com a Cassini veio a sonda Huygens, que ela foi lançada em 1997, e entrou na órbita de Saturno em 2004. Nesse caminho, a gente teve o lançamento da Huygens na Lua de Titã para estudar a sua superfície, e desde então, a Cassini vem fazendo giros em volta de Saturno. Em abril, ela começou a fazer os seus últimos 22 giros ao longo do planeta, trazendo diversas imagens, eu até estou buscando aqui algumas imagens para mostrar para vocês. E no final, agora, dia 15, amanhã, às 7h55, os cientistas perdem o contato com a Cassini, e às 8h54, ela se desintegra, dando final à sua missão depois de 20 anos. Qual é o delay, Christian, o delay da Cassini para nós? Quanto tempo ela leva para enviar as mensagens? Boa pergunta, boa pergunta, deixa eu, eu não sei, eu não sei de cabeça. Deixa eu ver aqui. O delay para a Cassini, eu sinceramente não sei quanto tempo demora. Por causa dessa distância, ela leva de 64 a 88 minutos, quase uma hora e meia, para enviar as mensagens, as informações da Cassini, que está lá em Saturno, até a Terra. Em torno de uma hora e meia. Caraca, foi a resposta mais rápida que eu dei até hoje, sem saber. Olha só, obrigado, Google. O Google está que nem tu, está ligado na tomada também, né? Prepara que a minha pergunta vai ser mais complicada, Christian. Como é que é? Minha pergunta vai ser mais complicada, te prepara. Vamos lá, já deixou o Google aqui. Vamos lá, mas eu vou ser gentil aí. 20 anos de missão, né? Nossa, bastante tempo e com certeza teve muitas e muitas descobertas feitas pela Cassini. Mas, para dar uma comparação do antes e depois da missão, né? Quais as principais, de uma forma resumida, as principais descobertas que a Cassini fez? Bom, uma das principais, ela completou uma sonda que veio antecedente, que é a Galileu, que ela estudou Titã e descobriu várias atividades vulcânicas. Inclusive, no Hangout de amanhã, a gente vai ter a presença de uma pesquisadora da NASA, a Rosalie Lopes, que ela é da JPL e trabalhou numa missão chamada Galileu, onde ela descobriu 71 vulcões ativos em Ió, que é uma das duas de Saturno. E aí, depois, a Galileu veio complementar essas informações. Nossa, mas o que importa na nossa vida achar 71 vulcões ativos em Ió? Você deve estar perguntando. E aí, o tio Cris responde, a gente tenta, a gente consegue responder um pouco mais sobre a dinâmica de como surgiu o nosso sistema solar. A partir de outros movimentos de vulcões ativos, a gente consegue ver que, poxa, lá 4,5 bilhões de anos atrás, quando a gente estava com a nossa terra ainda primitiva, a gente tinha uma atividade vulcânica intensa. E aí, existem várias teorias, várias hipóteses de que essa temperatura, esse clima bem intenso da Terra, junto com os componentes fundamentais para a vida, eles podem ter ajudado a criar os primeiros organismos. Diga-se de passagem, nós somos seres, nós somos resultado de poeira das estrelas. Os mesmos elementos que se encontram no nosso corpo, eles estão lá no fundo das estrelas e quando elas explodem, elas são lançadas para o espaço. Então, esse ambiente que tem Ió pode ajudar um pouco a responder essa questão da vida na nossa terra, no nosso planetinho. Sem contar que, poxa, nunca se tinha possibilidade, a gente sempre pensou, a gente não, mas a comunidade científica sempre pensou em vida em outros sistemas, né? Por exemplo, os caras estão estudando agora a possibilidade de mandar uma sonda para a Alpha Centauri, que é uma estrela que fica a 4,5 anos-luz da gente. Se a gente pegasse o Uber agora, a gente chegaria lá em 60 mil anos. Então, poxa, estudar essas dinâmicas que a gente tem de luas em Saturno, descobertas por Cassini, que pode ser vivida lá por conta de toda uma dinâmica que ela tem ali de vulcões, de fontes indotermais, né? A gente tem ali uma grande quantidade de metano e eteno. Então, poxa, isso dá um boom grande para a comunidade científica sobre a busca de vida e sobre os componentes fundamentais. Um dos testes a qual a Cassini também ficou comprometida nessa jornada, digamos assim, é justamente provar conceitos da teoria da relatividade. Bom, vocês veem a questão lá dos italianos, né? Que a gente pega as previsões da relatividade geral, que vem lá do Einstein, e eles estudam, eles conseguiram ver isso através das ondas de rádios que são enviadas para a Cassini, né? Todas as informações que a Cassini manda para a Terra, elas são enviadas através de ondas de rádio, né? Por isso que elas demoram em torno de 90 minutos. Então, como é que eu vou explicar isso? A teoria da relatividade geral, a gente tem um tecido no espaço-tempo que ela é distorcida na presença de matéria, né? A gente tem aí uma questão de quanto maior for a massa, maior a gente tem essa distorção no espaço-tempo. A equipe desses astrônomos italianos, enfim, de várias universidades, eles tentaram estudar isso levando em consideração a relação, né, do alinhamento que a gente tem da Terra, do Sol, e eles pegaram a sonda Cassini, a caminho de Saturno, para tentar estudar esses efeitos gravitacionais, né? Eles pegaram, estudaram com as antenas, enfim, com diversos instrumentos que a Cassini leva consigo para tentar estudar esse efeito que a gente tem. Eles mediram o aumento do tempo de ida e de volta do sinal, dessas informações, que aí você pega ondas de micro-ondas, enfim, e aí eles levaram em conta o movimento relativo da Terra e eles conseguiram calcular uma variação da frequência. Essa frequência, ela tinha uma oscilação e aí você consegue comprovar essa distorção no espaço-tempo, porque você tem uma oscilação causada por essas distorções que a gente tem no campo gravitacional. Então, com isso, eles conseguiram confirmar ainda mais a teoria da relatividade geral. Bom, a Huygens, ela foi criada para descer de paraquedas na atmosfera de Titã, ela conseguiu ali sobreviver até por bastante tempo, além de tirar várias imagens de algumas luas, né? Você tem ali alguns itinerários, então, dentre eles, eu posso até depois puxar algumas imagens aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa aqui é uma imagem da vista da superfície de Titã, tirada através da Huygens, então, vocês podem ver essa imagem que ela foi tirada no dia, foi em 2005, eu não me lembro o dia, enfim, e aí tem uma outra imagem que, vale lembrar que todas as imagens que a gente vê na internet, elas depois são processadas. A NASA, ela permite que você tenha ali várias imagens cruas, e aí depois você tenha, quem tem domínio, você pode processar elas. Então, essa aqui é uma imagem natural, né? Tipo, crua, e aí depois você tem uma imagem processada. Vocês podem ver aí vários detalhes. Essa é a imagem tirada pela Huygens, né? Enfim, a Huygens, ela incluía um grande sistema de monitoramento, você conseguia rastrear a sonda, receber os dados enviados durante a descida, processar a imagem e passar esses dados para o computador para enviar a Terra. E já vem a grande questão da Jaquita, que inclusive ela tinha perguntado, né? Que a Huygens ou a Cassini, quando ela tirava as fotos, ela mandava, ela tira a foto e já mandava direto para o sistema de controle aqui na Terra. Ou seja, ela tinha toda a autonomia, ela tinha toda a autonomia para poder fazer o envio das imagens. Perfeito, perfeito. Ela foi o pouso mais distante da Terra feito por um objeto construído pelo homem, essa sonda Huygens, né? Lógico que a gente já teve aí pousos em asteroides, etc. Tem agora o Bennu, que vai ser lançado, vai ser pousado em 2022, mas até agora foi o pouso mais distante que foi feito. Vi de Mercúrio, que infelizmente não durou 30 minutos e ela veio a explodir. A gente observa pela imagem, a gente observa pela imagem que realmente a atmosfera parece ser muito densa, né? Sim, é muito densa. Tanto das Luas como de... Saturno é propriamente dito, né? Por isso que eles vão utilizar a atmosfera de Saturno para explodir a Cassini. Você tem pressões e densidades muito grandes nessas Luas e planetas. Então, a imagem propriamente isso te mostra, né? Ok. Bom, Cristian, para a gente ganhar tempo, a gente tem algumas perguntas aqui do chat que a gente já vai repassar para você agora nesse momento. O Johnny Barroso, ele pergunta, há uma possibilidade da NASA ser teimosa em ainda querer uma imagem na hora do mergulho da Cassini? Segundo a conversa que eu falei com a Rosalie, hoje de manhã eles deram o último stop off, take off, quer dizer, que é o último clique de informações. Então, eles não estão recebendo mais nenhuma informação. As últimas fotos da Cassini já foram retiradas de Saturno, então agora é só sentar, pegar a sua cerveja, seu refrigerante e esperar aí o final. Eles não têm mais como receber dados, até porque estão chegando no final, então você tem interferência, você tem a questão de que você perde o contato da Cassini com a Terra. Então, hoje de manhã foram as últimas fotografias e agora eles só estão acompanhando esse destino final dela, né? Não teria mais como pegar mais informações e mais fotografias da Cassini. Ok. A pergunta do Ed Campelo, ele pede para que você fale um pouco sobre os instrumentos da sonda. Bom, então, aqui ele está falando de algumas câmeras, inclusive algumas imagens que ele tirou. Não, aqui ele só está falando das câmeras, aqui imagens em ultravioleta, onde você consegue tirar algumas informações no qual você tem a luz visível, que a gente consegue observar a olho nu, e aí depois você tem os comprimentos de onda no qual os computadores, enfim, os sistemas eles conseguem observar, né? Essa imagem aqui, por exemplo, você consegue ver a divisão de anéis, ela foi tirada no dia 9 e 10 de novembro de 2006, e aí você consegue ter imagens mais detalhadas da superfície, inclusive dentro de Saturno, né? O ultravioleta você consegue passar as camadas de atmosfera de Saturno e ter ali até 350 quilômetros dentro dela, sem interferência da sua atmosfera. Aí você tem o radar dele, aqui é onde você consegue ver, no caso ele foi utilizado em Titã, que é uma das luzes aqui, ó. Aqui, né? Os radarzinhos que você consegue estudar um pouco mais sobre a superfície, você consegue ver algumas deformações, né? A Titã, como se pode ver, ela não é totalmente plana, afinal a Terra é plana, desculpa a piadinha, mas você consegue ver que ela tem bastante deformações, só lembrando que a Terra não é plana, tá? Só para o galera depois não cortar a minha parte e ficar ficando, né? São um total de 11 instrumentos, aqui está aparecendo só 6, eu não sei porquê, está falando um pouquinho da sua antena aqui, a antena aqui é justamente utilizada para mandar os dados, a distribuição baseada, enfim, as informações são enviadas para a Terra e essa imagem aqui foi tirada no dia 13 de maio de 2005, aqui é essa imagenzinha, e você tem a antena de 4 metros. O radar já falei, o telefone violeta já falei, o infravermelho, que foi que tirou a foto aqui de Titã, essa imagem que ela é bem conhecida, câmera, câmera, é, faltou os outros, mas enfim, os outros eu não me lembro de cor. Mas aí, eu acho que esses são os principais que eles estão informando, que ao longo dos 20 anos ela movimentou diversos cientistas, né? Tem vários dados, foram feitos mais de 2.500 movimentos de dinâmica de ordem, enfim, de movimentos para que ela pudesse chegar aonde ela está chegando aí dentro de algumas horas, que é a tal, o seu grande finale, né? Teve uma grande divulgação, eu acho que é uma das missões espaciais mais importantes dentro da divulgação científica, né? Pelo que eu vejo, o ano de 2017, essa parte de eventos astronômicos e de missões estão sendo bem divulgadas, né? A gente teve, por exemplo, o eclipse de agosto, que foi considerado o eclipse mais visualizado por conta das mídias, né? A NASA fez uma grande repercussão, agora a gente também ia ter a missão Cassini, que muitas pessoas não conheciam e por conta dessa divulgação desde abril, desde o início do ano, que fico até surpreso de que a mídia brasileira tem dado bastante espaço para isso, as pessoas tenham mais conhecimento sobre a astronomia e diversas outras áreas, né? Porque a astronomia, ela não pega só física, você tem biologia, química, enfim. Então, a Cassini está revolucionando aí bastante a questão de pesquisas e também da divulgação científica, afim das pessoas ficarem mais atentas sobre as informações e notícias relacionadas à ciência. Muito importante isso para, inclusive, o colega aí que é do jornalismo, né? Muito obrigado. Bom, o Rodrigo quer fazer duas perguntas, mas a gente só para conferir. Parece que a pergunta do Fabiano Cruz, a missão Cassini foi a mais bem-sucedida da história, sim, que você acabou de dissertar sobre isso, e quais foram as diferenças dessa missão para as outras, óbvio, anteriores, com propósito semelhante? Olha, não sei no que ele... Qual foi o colega que perguntou aí sobre a missão mais bem-sucedida? O Bruno Cruz. Olha, cara, a gente teve tanta missão bem-sucedida aí, não sei se a mais bem-sucedida, eu acho que isso vai muito de opinião pessoal, né? Porque, poxa, as missões Apolo foram muito bem-sucedidas, né? A New Orisons foi muito bem-sucedida, a Juno foi muito bem-sucedida. Agora a gente tem aí a Osiris Rex, que vai orbitar um asteroide, o Bennu, 19, não sei o que, não sei o que, que, poxa, também está sendo muito bem-sucedida. Então, ela pode ser uma das que está trazendo bastante informações e pesquisas, né? Em forma de artigos. Mas de informações e de ser um sucesso, poxa, a gente tem várias. E em comparação com as outras é que, poxa, a Cassini, ela vem aí, poxa, 20 anos de estudo, imagina, para dentro de um, de um, de um, de um espaço-nave, eu acho que ela só perde para a Voyager, que ela está aí, poxa, desde de 80 e poucos a Voyager, né? E pelo espaço, em que os cientistas ainda estão estudando. Então, a título desse sistema solar, ela vem justamente estudar mais esses nossos planetas, né? No caso de Saturno, que é um planeta gasoso, ela vem estudar essa dinâmica de, poxa, luas pequenas, né? Elas podem ter essa possibilidade de haver vida, como eu falei anteriormente. Então, uma diferença dela é que ela concentra, ela pode nos ajudar a responder mais sobre vida fora da Terra. É o principal motivo da Cassini, né? Depois que foi descoberta a questão das luas. Beleza. Rodrigão, manda ver. Então, uma das perguntas já foi respondida agora. Resposta é 42. Resposta é 42. Eu ia justamente perguntar, dentro de todas as sondas enviadas, qual a que teve maior tempo de duração? Era uma dessas. Mas a outra pergunta que eu queria fazer, a Voyager com 20 anos de missão, ela realmente estava programada para 20 anos ou a missão dela foi estendida? A ideia era terminar a missão em 2008, da Cassini. Só que aí os caras, não, peraí, a gente pode tirar mais coisa disso. A gente consegue, eu acho que, mais algumas informações. Então, de 2008, eles conseguiram estender até 2017. Tem até um programa que se chama New Frontiers, que é um programa da NASA onde eles fazem votações de quais missões que eles vão mandar para o espaço. Então, a Cassini fez parte dela, depois da Juno, enfim, e aí eles já querem fazer um outro, que eu não me lembro o nome, a Rosalie falou na entrevista dela que vai aparecer amanhã no Ciência e Astronomia, que vai ser uma outra missão que vai continuar estudando as duas, só que agora é de Júpiter. Vai ser a Europa, que é uma grande, onde nele, na sua superfície externa, tem gelo e dentro pode haver um oceano. A Cassini, ela é movida por bateria solar ou algum outro tipo de propulsão, vamos dizer assim? E corrige as pessoas falando besteiras. A Cassini, não, 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 é isso aí. A Cassini, a Cassini, ela tem uma bateria de plutônio, ela é uma bateria, é um, um elemento radioativo, você tem ali a vida dela de 287 anos, então ela dura até que bastante tempo, a meia vida dela, então, poxa, ela conseguiria durar uma eternidade, 287 anos é coisa bastante. Então, a única coisa deles terem encerrado a missão é que, justamente para ela não contaminar as luas, porque, poxa, imagina encontrar a vida lá e aí você tem uma sonda que bugou todo o sistema porque tem bactérias da Terra. Não faz sentido encontrar uma bactéria da Terra na Lua, do sistema solar, assim, sabe? Então, a bateria é de plutônio e aí ela está funcionando aí, está funcionando bastante, perdeu alguns, alguns recursos, alguns instrumentos foram desligados para conseguir ter uma velocidade maior de dados, mas a bateria segue firme. Christian, tem uma pergunta relacionada a isso aí que você acabou de falar sobre a contaminação, essa preocupação, ela surgiu depois daquela confusão com a Viking? Lá em Marte, não é? Isso. Essa preocupação toda em torno da contaminação só surgiu depois daquele fato lá? Cara, assim, se foi por causa da Viking, da Viking, eu sinceramente não saberia te informar. mas, poxa, se uma sonda é mandada aqui da Terra, você tem contaminação, você não consegue, o próprio sistema de armazenamento você mandar para o foguete, você não foge disso, né? Uma hora você vai ter algum contato. Então, ela sempre vai estar entre aspas infectada, não sei como é que é a melhor palavra, mas talvez infectada não seja a palavra mais bonitinha para esse contexto. mas a grande questão é que existe perigo, sim, existe a possibilidade, assim como a Viking, como você citou. Então, toda a precaução é bem-vinda, né? Já tem aquela frase que minha mãe me falou quando eu era criança, prevenir é remediar, né? Então, poxa, para que mandar a Cassini para lá se a gente pode explodir ela e preservar as luas? A Cassini, ela vai ser explodida ou ela vai simplesmente ser esmagada pela pressão atmosférica do planeta? As duas coisas. Ela vai entrar, vai ter coisa piroteca e vai ter esmagação, né? Ela vai chegar a um ponto da atmosfera de Saturno que, primeiro, ela vai ser atraída pelo planetinha, né? Porque você tem uma atração gravitacional, você tem ali a zona de escape, então ela vai ser atraída pelo planeta, vai começar a girar, girar, girar para o lado, né? Como diz aquela música, girando, girando, girando para o lado, desculpa a referência do funk, mas enfim, espero que vocês não tenham pegado a referência. Vai chegar um determinado momento que ela vai começar a chegar mais perto da sua atmosfera, onde tem bastante pressão e, poxa, você tem plutônio, plutônio, pressão, você tem ali uma grande explosão, né? Você, poxa, isótopos, você tem ali uma radiação que com uma grande pressão e uma grande temperatura, você causa uma explosão. então, por conta da pressão e também dos isótopos que você tem ali justamente por ser plutônio, você vai causar uma explosão. Você tem, se não me engano, a NASA fez meio que um chamado para os astrônomos amadores para apontarem seus telescópios para observar Saturno, para ver se vai aparecer algum pontinho ali, por mais que seja minúsculo, se você comparar a explosão de Cassini que vai ser comparado com o tamanho do planeta, é tipo o ser humano no meio do universo, quase nada. Mas vai que alguém tem um telescópio e consiga pegar alguma coisa, ou não, a gente já tem, tem que correr atrás agora da imagem que apareça. Então, vai ter uma explosãozinha e as pessoas vão estar com seus telescópios apontados para ver se aparece alguma coisa aí nas fotografias. Os lagos líquidos de titano? Bom, os lagos, eles são basicamente formados de metano e etano. Então, a gente tem aí, enfim, produtos líquidos, lembra, vale lembrar que quando a gente fala que tem algo líquido, não necessariamente vai ser água, H2O, essa aguinha que a gente toma. Então, lá a gente tem etano e metano, que a gente tem aqui bastante na Terra, mas lá em forma líquida. Como o olhar sideral falou, existe a possibilidade de lá no fundo da superfície ter material orgânico, que não é necessariamente de vida. Com o fim da Cassini, existe uma substituta para continuar estudando ali, aquela região que a Cassini estava ou não? Bom, agora a gente vai, Saturno não, agora a gente vai ter outras luas, como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma sonda que vai ser lançada daqui a alguns anos, que é a sonda amanhecer, sonda Dow, que ela tem o objetivo de estudar algumas luas de Júpiter. Você tem ali Europa, como foi comentado anteriormente, uma lua que tem uma grande probabilidade de também poder ter a mesma chance de Titã, já que na sua superfície, ali na parte externa, você tem gelo e dentro dela pode ser um oceano. Poxa, oceano dentro de uma lua. Olha que ponto estamos chegando, Brasil. Brasil. Então, dentro de alguns anos, terminando a sonda Cassini, vai ser lançado em 2019, 2020, a sonda Dow, que vai explorar essa lua de Júpiter. A sonda Dow, justamente, amanhecer, porque você vai, um amanhecer é um novo olhar que a gente tem sobre o nosso sistema solar. Então, ela foi dada esse nome justamente porque a gente vai explorar um pouco mais sobre essa questão das luas de Júpiter. Então, amanhecer seria um novo olhar, alguma coisa assim. Já a sonda Cassini, você tem ali a questão de um cara que foi um astrônomo matemático italiano, estudou no Colégio de Jesuítas, foi diretor do Observatório Astronômico de Paris, ele estudou um pouco do Paralaxe, descobriu as luas de Saturno, Japo Preto e Réia, e aí, por isso que ele foi dado essa questão do Cassini. Você já tem ali a divisão de Cassini, que está nos anéis, e por conta dessa sonda ser justamente estudar Saturno, e o Giovanni Cassini ter tido uma grande contribuição na história para estudar Saturno, teve essa contribuição. Olha aí. Qual foi o artifício que ela usou para que ela pudesse chegar até essas luas, de todo esse sistema dela ali? Bom, a Cassini, a Cassini, ela é bem interessante porque ela utilizou um artifício que a gente chama de, ele é muito conhecido como estilingue gravitacional ou também empurrão gravitacional. Mas, Christian, o que é o estilingue ou empurrão gravitacional? Eu explico. Imagina que essa latinha aqui de uma marca que não patrocina o olhar sideral, ele é um planeta, tá? E aqui eu tenho a Cassini, Cassini, passando o meu dedo, tá? O que a Cassini vai fazer? Ela vai utilizar a gravidade, o campo gravitacional que eu tenho de um planeta para pegar a velocidade e fazer um estilingue, ó. Isso é um estilingue. Ela aproveita da atração gravitacional e ela faz um estilingue, né? Ela pega a velocidade. Foi o que a Julo fez quando ela passou por Júpiter. Inclusive, o recorde de velocidade da sonda mais rápida que a gente tem feita pelo homem é justamente da Julo quando ela fez o seu estilingue gravitacional para Júpiter que ela alcançou a velocidade de 265 mil km por hora. Então, ela fez esse estilingue gravitacional em dois planetas, se não me engano. O primeiro foi em Vênus e o segundo foi em... não me lembro, eu acho que foi em Júpiter. É, foi em Júpiter. Primeiro em Vênus, depois em Júpiter, ela fez dois estilingues gravitacionais para conseguir chegar até Saturno. Então, a gente tem, por exemplo, o lançamento dela em 99, ela fez esse estilingue gravitacional em 98, em 99, ela fez o seu segundo estilingue gravitacional que foi por Júpiter até 2004 chegar em Saturno. Os estilingues gravitacionais ajudaram nesse quesito para ela conseguir chegar, foram dois artifícios, dois planetas utilizados para chegar até lá. Isso aí que você falou, Christian, estava até comentando aqui no chat interno, foi visto em alguns filmes, não foi só no Perdido em Marte, não, teve alguns filmes que mostraram isso aí. Se não me engano, Interestelar também abordou isso. 2010 também. 2010, o ano em que... Que faremos contato. Aliás, é um recurso real, tão real que a própria ficção aborda essa ferramenta, né, é importante. Sim, tem uma sonda que é a Osiris-Rex, que eu comentei, eu falei dela, mas eu não falei o que ela vai fazer, no dia 22 de setembro, ela vai utilizar a gravidade da Terra, o campo gravitacional da Terra, ela vai estar a 10 mil quilômetros, se não me engano, da Terra, utilizando esse processo do estiline gravitacional para conseguir alinhar a sua órbita com um asteroide no qual ela vai estudar a sua superfície, inclusive vai coletar amostras e trazer de volta para a Terra. BNU, 19, enfim, 5, 5, alguma coisa. Tem lá um vídeo no Ciência Astronomia. Dia 22 de setembro, ela utiliza o estiline gravitacional. A partir de agora, né, o Cristian acha que tem uma gravação, né, Cristian? Eu tenho agora uma gravação com o Otto Winter, ele é do Downesp, que aí, pô, eu vou poupar os astrônomos, né, de participarem às sete da manhã, acordar às sete da manhã, deixa que os jovens façam isso, não querendo desmerecer, né. Aí eu vou, ele disponibilizou. É a terceira vez hoje, eu estou só anotando. Já que tá, não leve para o pessoal, tá, coraçãozinho para vocês. Tá, tá, não tá. Manibilizou agora uns dez minutinhos de sair um pouquinho da observação dele lá de São Paulo, interior de São Paulo, para gravar aí comigo, para colocar amanhã ao vivo. Já, a entrevista é a Rosalinha, agora vai o Winter. Cristian, brigadaço, vai com Deus, maneiro aí no energético, no café, porque a gente precisa de você. boa manhã, boa manhã, boa manhã. Tchau, valeu, obrigada. Tchau, Cristian. Então, gostou do conteúdo? Fico muito feliz, então. Aproveite, deixe o seu gostei, compartilhe junto com as pessoas que você mais gosta, divulga, apoie o nosso canal, a gente fica muito feliz e agradecido a todo o apoio de vocês. Até a próxima, então. Tchau.